Nós representamos o povo brasileiro, então nós temos o dever de dizer aqui hoje que a legislação que mexe com a vida e que mexe com a destruição da vida, que é também a nossa luta contra as drogas, ela é vontade de 80% da população brasileira. Podem fazer a pesquisa, a Folha de São Paulo diz que é mais de 70% da população brasileira contra a liberação das drogas. Tá, eu queria saber do senhor, aonde foi liberado a droga? O senhor, ou o senhor é muito ignorante, ou o senhor é mau caráter. Eu tenho que descobrir qual é. Eu queria muito poder estar na tua frente, cara a cara, e perguntar assim, senhor, aonde tá a liberação das drogas? Mostra pra mim aí. Eu quero que o senhor mostre na lei aí, onde tá liberado a droga? Se são vocês mesmos que fizeram a lei da descriminalização das drogas, eu queria saber onde tá a liberação das drogas. Vamos lá, continuando. O Supremo não fez lei. Eu já expliquei aqui. O Supremo regulamenta a falta de regulamentação pela incompetência de vocês, deputados e senadores, que são ridículos e fazem um governo medíocre. Medíocre. Vocês não sabem legislar. Vocês fazem leis incompletas, aí os problemas inconstitucionais chegam no Supremo, o Supremo tem que decidir, a lei não tem regulamentação, eles criam simplesmente uma regulamentação para que a lei não infringe a Constituição. Só isso. Eu já expliquei isso mil vezes. E continuo explicando e vou continuar explicando pra pessoas que nem você, que não deveriam estar aí jamais, que não passa de um ignorante, mamador de dinheiro público, falando esse monte de besteira e mentira. Com o papagaio de pirata, com o pior papagaio de pirata que podia ter Eduardo Bolsonaro e Magno Malta. Dois papagaio de pirata ridículos. O Supremo é um órgão técnico. O Supremo tem que dizer que seu artigo é constitucional ou não é constitucional. Exato. Eles disseram. É inconstitucional. Na ausência de lei, eles regulam. Porque eles têm que decidir. Eles não podem esperar vocês, um bando de incompetente, ignorante, vagabundos. Eles não podem esperar os vagabundos trabalharem. Se vocês são vagabundos, eles têm que simplesmente fazer a partir deles. Eles não fizeram lei nenhuma. É regulamentação. Não é lei. Esse é o dever do Supremo. Agora, legislar. Dizer que o artigo é constitucional, mas aí vamos discutir a maconha e vamos discutir quantas gramas de maconha. Isso é legislar. Não, 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 não. Isso é regulamentar. Não é legislar. Legislar é criar a lei. A regulamentação vem depois. Regulamentar. E eles estão lá trabalhando com leis incompletas que vocês fizeram. E se a lei é incompleta, eles regulamentam para que a lei seja constitucional. papel do STF. Simples assim. Para que a lei seja constitucional e ela necessita de uma regulamentação, os 11 ministros criam uma regulamentação. Não a lei. A lei vocês criaram. A lei vocês criaram. Uma lei de merda. Aí eles estão lá regulamentando, só colocando aquela parte que faltava, que vocês não fizeram, que torna essa lei inócua. Se eles não fizessem isso, a lei era inócua. Nós estamos há 20 anos discutindo a política sobre drogas nessa casa. E não conseguiram resolver a merda de uma regulamentação. Aí um monte de gente, chega lá, um monte de policial, chega na favela e prende um cara com 1 grama de maconha e prende o cara por tráfico. Aí chega o mesmo policial nos jardins, vê um monte de playboy fumando 200 gramas de maconha e fala Olha, crianças, voltem para suas casas, tá bom? Vocês são usuários, né? A gente não vai perder tempo aqui com vocês. Subam para suas casas e parem de fumar aqui. É isso que estava acontecendo. Porque isso é inconstitucional. A lei tem que ser igual para todos. E se eles fizeram a regulamentação, basta vocês agora tomarem vergonha na cara e fazerem, votarem uma regulamentação. Na ausência da regulamentação, vale a regulamentação do STF. Quando vocês criarem a regulamentação por voto, tudo certinho, a regulamentação de vocês vai ter validade. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. Vocês deviam estar agradecendo ao STF e não com raiva deles. Aprovamos duas leis abrangentes. Uma em 2006 e outra em 2019. Fizemos centenas de audiências públicas. Visitamos mais de 30 países. Vimos a experiência. Trouxemos especialistas por internet e presencialmente. E são tão burros. E são tão imbecis. E são tão vagabundos. Que depois de tudo isso fizeram a lei incompleta. Quem decidia se o cara era traficante ou se o cara era usuário, era o policial. O policial chegava lá. Ah, tu tem cara de traficante. Ah, tu tem cara de usuário. Ah, tu tem cara de traficante. Ah, tu tem cara de usuário. Qual o resultado disso? Só preto e pobre vai preso. E os playboy, que fumam centenas e centenas de quilos de maconha por dia? Ninguém vai preso. Aí você vai ver nas penitenciárias, só tem preto e pobre. Não tem playboyzinho de classe média e classe alta. Olha que legal a lei que vocês fizeram. Olha que bosta de lei. Graças a Deus o STF tá resolvendo isso. No mundo inteiro, essa casa nunca discutiu tanto o assunto quanto as drogas. Tomamos as decisões por maioria de votos. E agora o Supremo vai dizer que não vale nada o que nós fizemos? Vale. Vale tanto que a lei tá lá. A lei da discriminação da maconha já tem 10 anos. A lei tá lá. Só que ela tava sem regulamentação. E percebeu-se, depois de tantos anos, que a lei só tá funcionando pra quem é pobre. Pra quem mora em favela. Pra quem é negro. Pra quem é branco não funciona. Ninguém vai preso. Pro cara branco e preso ele tem que tá com 5kg de maconha na mochila. Agora pra um pobre, negro, de favela, ser preso, se ele tiver com 1 grama, é traficante. Seu ignorante. É pra isso que você tá aí no parlamento? Pra falar desse monte de lixo? E o Conselho Nacional de Saúde vai dizer que tem que liberar maconha? Quem é o Conselho Nacional de Saúde? Quem disse que tem que liberar maconha? E o Conselho Nacional de Saúde, ele não tem nenhuma prerrogativa de lei. O Conselho Nacional de Saúde, ele não tem nenhuma força de lei. Eu nem sei porque o senhor tá gritando. O Conselho Nacional de Saúde só dá ideias. Olha, implementem tal ideia. Tentem testar isso aqui. É só isso. O senhor tá brigando por quê? Vocês são golpistas, tem ideia de golpe. Você tá preocupado com a maconha? Maconha é de menos. Quantas pessoas ele representa, na verdade? É um conselho. Conselho. Olha o nome, ó. Conselho. Conselho não é lei. O senhor tá histérico assim. O senhor devia tá calmo. Olha, gente, não se preocupem. O Conselho são só ideias. Ponto final. Era assim que o senhor devia tá se... Só que o senhor tá se promovendo. Porque o bando de imbecil que segue o senhor é bolsonarista. Então esse bando de imbecil vai acreditar nessas palavras ridículas que o senhor profere. Então a ministra Anísia tá se escondendo atrás do Conselho Nacional de Saúde e o Lula tá se escondendo atrás da ministra Anísia. Ah, tá. Tão se escondendo. Uh, ah, não. Tão se escondendo do senhor. O ignorante igual o senhor. Porque a linha ideológica é essa desse governo. Sempre foram a favor do aborto. Sempre foram pela liberação das drogas. Nós estamos aqui. Eu tô há 16 anos lutando aqui pra não liberar drogas nessa... Quanto dinheiro perdido, hein? 16 anos pagando salário pra isso. Pro cara vir a público falar esse monte de merda aqui. Nossa. Ignorante. Não aprendeu nada de lei. Gente, imagina. Se eu fosse deputado ou senador, meu Deus do céu. Eu ia varar, eu ia ficar estudando o dia inteiro. Imagina. Eu com 40 assessores. 40 assessores. O estrago que eu não ia fazer. Ganhando um salário milionário. Os caras não tem a moral de estudar. Um tequinho assim, ó. Não consegue estudar um tequinho assim. E conseguimos ganhar no voto. Representando a maioria do povo. Agora vão dizer que não valeu nada isso? Que um papelzinho aqui, uma resolução ridícula do Conselho Nacional de Saúde vai ser... Ainda bem que o senhor falou. Resolução. Pirâmide de Kelsen, como eu sempre explico aqui. Pirâmide de Kelsen. Constituição. Códigos, né? Códigos penais. Código civil. As leis. Né? Até chegar na resolução que é a última. Decreto. Tá abaixo de decreto. Resolução não é nada. Não tem poder de lei. A regra? Que história é essa? Esse parlamento tem que fazer valer a sua vontade. A Câmara, como disse o Magno. A Câmara, o Senado. Eu sei que o presidente Rodrigo Pacheco tá firme nessa questão contra a decisão... Contra o Supremo de legislar a questão das drogas. Nós temos que nos unir. Não precisamos fazer uma guerra. Vocês não tem que se unir, seu bando de vagabundo. Vocês tem que ir lá e votar a regulamentação. Simples assim. Em vez de ficar fazendo discurso e perdendo tempo aí, perdendo nosso tempo, os senhores vão lá, se reúnem pra votar. Ah, entrem lá, façam uma comissão dessa comissão, mandem pra CCJ e façam a regulamentação. Na ausência de regulamentação, o STF vai regular. Se vocês não estão satisfeitos com a regulamentação do STF, vocês criam uma regulamentação. Criem a lei. É simples assim. Vocês não tem que tá histérico, gritando que nos retardado. Vocês tem que ir lá e trabalhar, é pra isso que vocês são pados. Vão trabalhar, vão regulamentar. Na ausência de regulamentação, parabéns, STF. Regulamentou. Simples assim. Se não tem lei, ele tem que fazer alguma coisa. Porque vocês são incompetentes. Vocês são pessoas ridículas. Pessoas sem preparo nenhum pra tá aí. São simples políticos. Politiqueiros. Erra com o Supremo, mas o Supremo tem que nos obir. E tem que respeitar as nossas decisões. Estão juntos pelo Brasil, juntos pelo povo brasileiro e juntos pela vida. E a vida dos nossos filhos e netos que não nasceram ainda e aqueles que nasceram. Que eles não sejam destruídos pelas drogas. Que ridículo, gente. Ah, é muito ridículo. Me dá até dor de cabeça. O que mais me dá... Olha, eu sei que pessoa assim, desse jeito, pessoa mal intencionada... Esqueçam, a gente nunca vai conseguir acabar com esse tipo de gente aqui. Com o Magno Malta, mentiroso. Com o Eduardo Bolsonaro, mentiroso. Com o Osmar Terra, mentiroso. Com toda essa gente mentirosa. A gente não vai conseguir combater. Sabe qual é o grande problema? É que tem imbecil, idiota que acredita nesses merdas. A gente tem que tentar ensinar as pessoas ou tentar convencer as pessoas de não acreditarem nesses bostas. Porque esses bostas sempre vão existir. Eles nunca vão sair de moda. Porque esses merdas, eles sabem. Eles sabem. Esses deputados horríveis. Eles sabem que tem gente que vota nesses discursos só pelo fogo que proporcionam. Mas eles não querem saber tecnicamente a verdade. Então esse discurso, infelizmente, ainda funciona no Brasil. Infelizmente.